Oi gente, não, não sou louca, tá? Eu não me emperequeto toda para andar de ônibus, não. É porque a gente está indo para um festival, Lighthouse Festival. A gente vai ouvir o Guiborato hoje. E é assim, né? As festas começam muito cedo, começam tipo duas horas da tarde, então a gente vai de shuttle, porque é numa vinícola, bem longe daqui. E aí os amiguinhos todos trabalhados, entendeu, nas produções. É maravilhoso, é um ônibus maravilhoso, eu odeio andar de ônibus, mas nesse tipo de ônibus aqui eu gosto sim de andar, porque tem pessoas cheirosas. Bom, da ida pelo menos, né, eu da volta já não garanto nada. Mas enfim, a gente está super empolgado, porque aqui em Cape Town tem porca nenhuma para fazer, e quando aparece uma festa legal, a gente vai sim. Ele é meu marido, meu melhor parceiro de baladas, por isso que eu casei com ele, porque se ele não tivesse fogo no cu, eu não casaria, mas ele tem também. E é isso, a gente está aqui, pessoas falando alemão de um lado, pessoas falando francês do outro. Ai, gente, a gente é tão internacional. Ai, que saudade. Ai, que saudade de ir para Brasília, numa festa onde eu conheço todo mundo, porque aqui, na verdade, amiguinhos, eu sou só uma anônima. Mas é isso aí, vamos lá, vamos ser felizes. Bom próximo ano para vocês. Beijos.